A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 3 versículos 13 a 17 Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu o filho do homem Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o filho do homem seja levantado Para que todos que nele crerem tenham a vida eterna Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito Para que não morra todo que nele crer mas tenha a vida eterna De fato Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Querido irmão, querida irmã Hoje a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz A descoberta da relíquia da cruz por Santa Helena Suscitou na igreja esta comemoração festiva É como colocar no mês de setembro o elogio da cruz de Cristo O valor da entrega de nosso Senhor Jesus Cristo Para a nossa salvação Na cruz de Cristo está a expressão do amor Deus amou tanto o mundo, ouvimos agora Que deu o seu filho unigênito E por isso nós todos olhamos para a cruz E este olhar a que se refere o evangelho que ouvimos É olhar da fé Não é simplesmente enxergar a cruz Mas é voltar-se para nosso Senhor Com a fé professada E o que nós encontramos na cruz? Nós descobrimos aí A confluência de dois amores Eu sempre penso que olhar para a cruz Nos faz voltar os olhos e o coração para o alto Para o infinito, para a eternidade Para o Pai do céu E no coração de cada pessoa humana Deve acontecer este voltar-se para o alto Ao mesmo tempo a cruz se abre Em dois braços na fraternidade Amor a Deus sobre todas as coisas Amar o próximo como a nós mesmos Ou mais ainda Amar-nos como Jesus nos amou Aqui está a graça da salvação Por amor ao Pai Por obediência que vai até a entrega na morte Jesus foi ao fundo da condição humana Para ele que é Deus verdadeiro Tocar-se toda esta realidade humana E ali ele nos deu a prova E o mandamento do amor Ser cristãos Buscar a verdadeira felicidade É ter a certeza de que este mesmo amor Ele se espalha e quer contagiar-nos Para que nós também vivamos a mesma palavra Desta forma nós queremos Colocar em prática neste domingo O olhar da fé para a cruz de Cristo E deixar que também o coração de cada um de nós Seja povoado por este amor infinito a Deus E por o amor de caridade em relação ao próximo É palavra de vida eterna O olhar da fé para a cruz de Cristo O olhar da fé para a cruz de Cristo O olhar da fé para a cruz de Cristo O olhar da fé para a cruz de Cristo O olhar da fé para a cruz de Cristo O olhar da fé para a cruz de Cristo O olhar da fé para a cruz de Cristo O olhar da fé para a cruz de Cristo O olhar da fé para a cruz de Cristo O olhar da fé para a cruz de Cristo O olhar da fé para a cruz de Cristo Obrigado.